Conseguindo preparar um pouco mais agora, ele cresceu muito nesses dois últimos jogos do Mata agora. Essa bola nós ganhamos na defesa, né? Essa aí quem puxou é o Valmir ou a da Alberto? Alberto. Alberto. Ele é muito bom de bola. O ruim que... olha pra você. Ele já tá titular? Aqui no jogo que nós transmitimos ele entrou. Valmir não pode ficar no banco, não dá confusão nesse sentido. Ele tá falando Alberto ou Valmir? Alberto. Não, Alberto ontem entrou no segundo tempo, né? Ele não pode... Valmir no banco é dor de cabeça pra se sentir. Esse cara... O bolas também. Ele é muito bom de bola, gente. O bolas. Ele é muito bom de bola. É um atleta que nós fizemos a reversão dele profissional agora, né? É um muito bom jogador. Olha a jogada que ele fez, olha lá. O que que é isso? A assistência do cara. Calango também perdeu um gol em si assim. Você até xingou.